Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como vamos chegar ao bairro? Eu odeio quando ele não me escuta. Eu acho que você não esperava isso, não é? Há apenas uma maneira de chegar a mim, Sonic, e isso é o que vai chegar ao céu. Eu confio que você pode fazer isso. Ha ha! Eu te medo! Só me assista! Traga isso, Eggman! Então, isso deve ser o Sky Deck, não é? Vamos, Tails! Tchau! 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 Isso não foi tão ruim. É isso aí? Sonic, devemos ver a porta. 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 O... Sonic, devemos ver a porta. Isso é o Eggman! Eu pergunto o que aconteceu com o Sonic. Estou terminado. O caos foi derrotado e agora meu carregador de Eggman está arruinado. Não importa. Eu vou destruir a Station Square. Seu missile é lançado. Prontos? Fire! Ah, não, foi um dedo. Não consigo acreditar isso. Vou lidar com isso myself. Oh, não! Eu melhoro chegar a essa missa antes de ele detoná-la. Eu vejo! Eu tenho que chegar antes de Eggman. O fato da Station Square depende de mim. Sonic! Eu me mudei muito desde que eu comecei com Sonic. Mas eu não posso depender de ele para sempre. Eu sei que posso fazer isso por mim. Ok, Eggman. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí